Boa noite. São profissionais na linha da frente, numa nova espécie de guerra que começou há três meses. Pela primeira vez somos aliados, mas ninguém estava preparado para um inimigo assim. À defesa, a esmagadora maioria da população tem a missão dramática de ficar em casa. Ao ataque é preciso estratégias certeiras para que esta pandemia acabe o mais cedo possível com o menor número de vítimas. Em diferentes campos, em diferentes zonas do mundo, profissionais de saúde, governos, organizações não-governamentais e a comunicação social tentam estar à altura do momento. A TDM reportagem desta semana é assinada pela jornalista Rita Tavares-Cels. A vírus pode ter mais poderosas consequências do que qualquer ação terrorista. Isso não é um sonho. Isso não é o tempo para desistir. Isso não é o tempo para desistir. Esse vírus é o inimigo público número um. Olha o sistema de saúde intensivo. É completamente desistir. Isso não é normal. Isso não é só um bom período de vítimas de vítimas. Estes são sistemas de saúde que estão colapsando. E estamos muito preocupados. Estes são preocupados com os números alarmantes de spread e severidade, e com os números alarmantes de inação. Ninguém está muito pronto para lidar com esta doença. Vamos ver a primeira vez em quatro dias. Eu sou a Mariana Palabra, estou em Takara há dois meses e meio. Trabalho para o Unicef na parte das emergências, comunicação na parte das emergências, e tenho que dar apoio a 24 países da região, África Oeste e África Central. Sabia que tudo que era emergências ia-me parar em cima da mesa, não é? Mas na verdade, na altura, o que é que se pensava? Pensei muito mais que era a questão do Ébola, uma série de surtos que existem na região, como cólera, rubela, pólio e conflitos. Muitas áreas afetadas por conflitos. Eu achava que isso era o meu prato. O coronavírus não, mas rapidamente se apercebeu. Eu penso que eu cheguei no final, uma semana e meia depois de ter chegado, já estava em reuniões sobre o coronavírus, mas ainda achando nós que pudesse eventualmente não chegar aqui. Nesta altura também a Europa nem achava que isso era uma coisa lá da China. África deveria se acordar, o meu continente deveria se acordar. Só para dar uma ideia, há países que não têm ventiladores. Há países que têm um ventilador e ainda assim têm mais de um milhão de habitantes. Depois está uma vertente muito importante de prevenção, que tem a ver com o trabalho das comunidades em termos de comunicação de massas, mas sobretudo, e eu penso que é muito mais importante, é o alcance a populações que não têm acesso a telefones para receberem as SMS, que não têm acesso à internet para receberem a informação, que muitas vezes nem uma rádio comunitária têm para receber a informação. E mesmo que recebam, normalmente são meios unilaterais, comunicação unilateral, e elas têm que ter a possibilidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas. E é aí que estão para trabalhar, e é aí também que há uma grande dificuldade, porque como é que se vai colocar as pessoas em casa, se um dia sem trabalhar é um dia sem comer, para milhões de pessoas neste continente. Só vejo problemas, não vejo nenhuma perspectiva positiva? Não, há muita solidariedade, pois também há formas inovativas de trabalhar, não é? Se as pessoas são obrigadas a ficar em casa, por que não trabalhar com bombeiros e polícias? Por que não tentar ver com farmácias nas zonas urbanas e informá-los a eles, para que eles sejam ali um ponto de perguntas e respostas? E há tantos, as bombas de gasolina em zonas rurais é mais junto das fontes, não é? As pessoas vão buscar água à fonte mesmo, que sejam confinadas têm que ir. Então por que não ter lá alguém que faça as marcações no chão e fazer a distância de um metro, e estar lá sempre alguém formado que possa ir respondendo às perguntas? Os moinhos, onde as pessoas ainda vão comprar a farinha? A perspectiva se fomos a ver por todos os dados que temos? Sim, é dramática. Vais estudos já foram feitos de estudos de impacto, não são animadores, obviamente. Mas depois há aquela esperança de que há uma população que não é tão idosa neste continente, que se calhar o número de vítimas mortais seja menor. Governos estão a ser criticados porque não se prepararam enquanto a China lutava contra este FIRA. a Organização Mundial de Saúde está a ser criticada porque não declarou a pandemia mais cedo, porque não avisou os países que o risco era muito elevado mais cedo. Será que também as informações que não chegavam, epidemiológicas, eram as corretas? Quando ainda agora se diz que se calhar houve muitos mais mortos, não é? Então, sem informações epidemiológicas corretas, sem equipas de missão, a equipa da missão da OMS foi à China, que é um mês depois, mais de um mês depois, teve liberdade para ir e para fazer um relatório. Não estou a dizer com isto, não estou a defender. Havia muitas incógnitas. Estiveste no Haiti na altura do terremoto, estiveste no Mianmar, estiveste no Nepal a ajudar quando foi o terremoto, estiveste em Moçambique, estiveste em Angola, exatamente, estiveste em Angola, e agora podias estar em qualquer sítio do mundo e estarias a fazer o mesmo. Não é só a questão do vírus, é tudo que vem arrastado com isso. Parece que é tudo junto numa panela só e que está a ferver em todo o mundo, e nesse aspecto acho que é novo para todos nós. Todos temos um papel e eu acho que nisso é super interessante e é super, quer dizer, eu não sou mais nem menos, somos todos, estamos todos no mesmo barco e todos temos um papel, e neste caso pela primeira vez é todos, todos, todos temos um papel a fazer. Para muitos é ficar em casa. Cumpram o estado de emergência. Estamos sob uma ameaça muito grave. Regressa a casa. Este é um tratamento que o governo só pode aplicar uma vez. Nós não vamos poder replicar este modelo porque não há dinheiro. E portanto nós vamos ter agora que tentar conter isto o mais possível e a seguir vamos ter que olhar como é que vamos viver com um novo risco. É muito estranho, por exemplo, a comparação com países asiáticos, em que é normal haver pessoas com máscaras. É muito provável que as pessoas da minha idade, com as minhas patologias, passem a ter que andar assim até obrigatoriamente. Portanto, vai haver aqui limites à liberdade individual que os europeus não estão tão preparados como todas as pessoas que vivem na China. Mas isso são alterações de hábitos que vão ter que ser feitos. Para quê? Para que a economia possa funcionar. Senão nós, os que não morrermos do vírus, vamos morrer de fome ou de outra doença qualquer. Porque a pobreza, como sabe, é o maior indutor de mortes e é o maior indutor de tragédias. Acho que se perdeu muito tempo à espera do primeiro caso em Portugal. Aparecia uma procura, andava-se à procura quase o ovo da Páscoa. Apareceu-me uma coisa um pouco ridícula, se quiser. Mas acho que houve muitas pessoas que tiveram a noção, eu fui um deles, de que isto nos iria também tocar. Foram feitas declarações, no fundo, menorizando o impacto do vírus, a probabilidade do vírus chegar a Portugal. Mesmo a questão da letalidade do vírus foi, de alguma maneira, descartada numa primeira fase. O Porto, sendo a segunda cidade, é muito o epicentro da crise. E o Porto é uma cidade que articula, através dos seus hospitais, nomeadamente do Hospital São João e do Hospital Santo António, são os principais hospitais da região. Eu, não podendo tomar medidas contrárias àquelas que o Governo defende, aquilo que podemos é tomar medidas supleitivas. Mas devo-lhe dizer que estou muito preocupado e não partilho aquela sensação de que, se calhar, nós já começamos a avalar a curva e estamos a carregar a mola. Então, é um pouco cedo para lhe dizer. É evidente que, se nós não testarmos, não vamos descobrir pessoas que estejam infectadas. Nós, aqui no Porto, iniciamos um processo diferente e antecipamos algumas das coisas que deviam ser feitas. Eu continuo persuadido que nós não estamos a seguir as melhores práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, que o que diz é testar, 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 testar. Conseguimos importar testes. Vieram testes da China que nos foram doados à Câmara do Porto, foram entregues ao Hospital de São João. Às vezes as pessoas não entendem muito bem porque é que estas relações são tão importantes, mas é nestes momentos que percebemos, por um lado, quem são os nossos amigos, por outro lado, a importância da diplomacia económica a nível das cidades, a diplomacia económica e a diplomacia cultural. Neste momento as pessoas estão muito satisfeitas com a presença do Estado. Os cidadãos do Porto estão bem com as suas polícias, estão bem com a proteção civil, acatam muito facilmente as decisões. Antes dos outros retiramos esplanadas, quando fechamos feiras, quando tomamos um conjunto de medidas. Eu acho que as pessoas perceberam muito bem o que é que estava a acontecer. Aqui, talvez pelo exemplo de Espanha ter sido tão bem demonstrado aqui nas televisões, e também de Itália, eu acho que se conseguiu este equilíbrio. Mas é um equilíbrio sempre muito instável, porque um dia destas notícias vão ser piores, serão necessariamente piores, e nós vamos ter que continuar a fazer este pacto, se quiser, entre o Estado e a população. Eu noto que foi uma questão que ficou resolvida, entretanto, como um mal-entendido, mas a questão do cerco ao Porto. O senhor veio dizer imediatamente que não reconhecia a autoridade à Direção-Geral de Saúde. Em primeiro lugar, eu ia dizer que não pode ser a Direção-Geral de Saúde a decretar um cerco. A competência é do senhor ministro da Administração Interna. Contar-lhe a isto em dois minutos. Eu estava no supermercado, porque também preciso fazer compras para a minha casa, e de repente percebi que começou a surgir um alvoroço no supermercado. Lançar uma suspeita para a opinião pública causa necessariamente situações de pânico, tanto mais que tinham sido baseadas num erro de cálculo, tinha avaliado que de um dia para o outro tinha havido um aumento de 125% de casos no Porto, o que era um erro, tinham contado duas vezes. É bom nós lembrarmos o que é que aconteceu em Itália. Foi feito também um erro, porque foi anunciado que iria ser feito um cerco sanitário à Lombardia. O que é que as pessoas fizeram? As pessoas fugiram todas para o sul de Itália. Com todo o respeito pelas autoridades competentes, é muito importante nesta matéria que nós não entremos naquilo que os portugueses chamam tipicamente o achismo. Eu acho isto. Estou a pensar nisto. É admissível que nesta fase da vida do mundo, que líderes com responsabilidade façam comentário e tomem atitudes que podem criar uma situação de pânico, de corrida aos mercados, de fuga. Eu acho que aqui eu estou a abrir uma exceção ao dar-lhe uma entrevista, porque como deve saber, eu desde que isto se iniciou não dei nenhuma entrevista, tenho procurado comunicar através dos canais próprios, através de filmes e estou a abrir uma exceção. Mas eu acho acima de tudo que é preciso não dar à população sinais de controvérsia. É preciso explicar à população, é preciso falar menos, é preciso ter menos opiniões. Eu acho que os decisores neste momento devem dar poucas opiniões. Eu também passo muito tempo do meu dia a pensar e a meditar antes de tomar alguma coisa ou de dizer alguma coisa. É muito difícil gerir também esta instabilidade, porque é um stress muito grande. Nenhum de nós está treinado para isso. Como dizia o Primeiro-Ministro com quem falava ontem, às vezes nestas coisas é preciso ter nervos de aço, mas ao mesmo tempo os nervos de aço não nos podem atar nos momentos em que temos que decidir. Olá, olá, bom dia. Então, agora é quase 7h da manhã em Doha e estou a trabalhar. E, como você pode ver, estou em um Uber, porque eles estão fechando todos os transportes públicos aqui em Qatar, porque da pandemia. Então, o único jeito para eu chegar a trabalhar é que está se levando, porque eu estou fechando. E eu estou tentando tomar as precauções que eu posso. O Malata está 45 segundos, é tudo bem? É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. Nós só sabemos o que os governos nos dizem, certo? Nós nunca temos uma compreensão de exatamente o que está acontecendo em todo o mundo. Eu acho que o maior desafio da história é, que é, nós estamos fazendo isso de dia a dia, nós estamos olhando para a números, nós estamos olhando para toda a informação que possamos. Mas, realmente, você está no ground, você realmente não sabe o que está acontecendo. E, comparado com qualquer outra história, não há uma história em todo o mundo que eu acho que afetou pessoas, pelo menos, a pessoa que afetou as pessoas, de maneira como isso. E, você sabe, a família, a família que afetou-se como isso. Você pode ver, o Hong Kong protesto, é uma história grande, é muito importante para mim, mas todas as pessoas que afetou a pessoa que afetou a Hong Kong não. Vai para a newsroom com pessoas de todos os mundos, que você tem em Alta Zira, eu imagino que todos estão preocupados com diferentes lugares na Terra. Há certamente, há uma espécie de... Eu não vou chamar de medo, mas todos estão no lado. Eles não sabem o que está acontecendo. E, em uma newsroom, todo mundo vem de diferentes partes do mundo, e todos estão separados de suas famílias. Muitas pessoas aqui, elas estão trabalhando aqui em seu próprio. Eu tenho família, em China, em Hong Kong, e também em Portugal. E, muito recentemente, meu irmão e meu irmão foram testados positivos. E, por isso, os pais também têm de ser colocados em quarentena. Então, isso foi, tipo, dois ou três meses atrás. E isso nos deu muito preocupados. E nós fomos muito frustrados, porque, por exemplo, nós não podemos estar lá em pessoa. E mesmo se nós estamos lá em pessoa, não é como nós podemos visitar eles. Eles precisam estar em self-isolação. Em uma rede internacional, e em uma rede internacional, que você está chegando em todos. Você está realmente fazendo parte em em garantir que a informação que recebe a pessoas, é correto. Fique news é muito perigoso. Você tem rumores sobre, oh, certas coisas que você drink, ou certas coisas que você eat, ou certas coisas que você faça, ou certas coisas que você faça, ou certas coisas que você faça, tudo isso é fake information. E, como um canal internacional, é nossa responsabilidade de garantir que essas minhas não são spreadadas, e também, para apenas dar as pessoas as informações que elas precisam. Quando eu estou fora, eu me permito não assistir as minhas, porque quando eu estou trabalhando, tudo que eu estou lendo é sobre o vírus. Tudo que eu estou lendo é esses terríveis figuras, com um grande risco de casos em todos os lugares. Isso definitivamente faz a tollão, universamente e profissionalmente. E, não há outras histórias acontecendo no mundo agora. Eu estou agora em casa. É o fim do dia. Foi um evento de dia em um dia, em um dia em um dia. Esses dois espais e Itali observaram um minuto de silêncio, mas a gente reportou a sua maior maior pressão em desastres. Mais de 800 pessoas diem por dia. O quarto dia, a gente reportou mais de 800 mortos, e agora o número dos Estados Unidos está em um número de mais de 140,000 casos. Então, um dia em um dia em um dia em um dia em um dia. Mas, até amanhã. Até amanhã. Não é uma situação fácil. Eu não sei como a gente vai sobreviver com isso, não. Eu acho que a gente sai mais fortalecido. Porque, num certo sentido, as experiências humanas, limítrofes, elas servem para alguma coisa. é, é, nós temos duas filhas, é, e eu tenho uma neta, filha da minha filha mais velha, que ontem completou 60 dias. É, faz 30 dias que nós não as vemos. Elas sabem os pais que têm. Então, e eu acho importante para que as pessoas entendam. Porque cada um deve fazer o seu papel. A gente, é, precisa ter clareza disso. O seu é ficar em casa, o meu não é ficar em casa. É ir cuidar daqueles que ficaram doentes. Não tem muito o que ficar pensando. A nossa taxa ainda é baixa. nós não perdemos muitos doentes ainda não. Esses doentes acabam ficando mais tempo de internação e o óbito acaba ocorrendo na segunda ou terceira semana de internação. Então, como é um instituto que tem uma expertise maior, então a gente consegue segurar mais tempo. Esta doença é terrível e é terrível, sobretudo, eu penso, porque nem sequer no momento mais frágil a pessoa pode estar com a família ou com os amigos. Tem de morrer sozinho e tem de sofrer sozinho. Para um médico, que é a única pessoa que está ali e o enfermeiro e o profissional de saúde, como é esse momento? Então, isso é completamente diferente das outras situações de epidemia que nós vivenciamos. tem alguma similaridade com o começo da diabetes. Quando eles adoeciam, a família os abandonava porque descobria que eles eram gays e que estavam doentes. E o único apoio disponível éramos nós. Me lembro bem porque eu era muito mais jovem, então essas pessoas tinham a minha idade quando a epidemia começou. eu era um que poderia estar ali no lugar dele. Então, no caso do Corona, tudo isso cai por terra porque eu não posso ficar vulnerável. Logo, eu não posso tocar sem proteção. E essa barreira é tão severa que, curiosamente, ontem eu me peguei pensando uma enfermeira veio falar comigo toda paramentada e eu não a reconheci. Depois, porque a máscara mudava a voz dela. E quando ela me pediu um doce, um chocolate, aí é que eu me dei conta de quem ela era. E eu fiquei eu fiquei muito mal com isso porque eu fiquei imaginando se eu estivesse deitado como doente sem poder ver quem estava cuidando de mim. Como o contingente de pessoas mais vulneráveis para evolução grave são aquelas que representam a nossa história, ninguém consegue tomar uma decisão de escolha quem vai viver e quem vai morrer. Eu estabeleci para mim que eu não vou deixar ninguém no meio do caminho. porque eu preciso manter a minha minha sanidade psíquica eu não vou deixar ninguém eu vou fazer absolutamente tudo que houver tudo para que ninguém morra. Mesmo sabendo que uma parte dessas pessoas vão morrer. Mas eu preciso me preservar porque senão não dá para segurar isso. mas eu estou prevendo um cenário bastante caótico para as próximas quatro semanas. O Brasil, exceto o presidente da república que todos os dias abre a boca para falar as coisas mais escatológicas, exceto ele e os seus filhos adotaram de maneira geral a quarentena. As grandes cidades brasileiras tem a de favela onde há uma concentração muito grande de pessoas. Em que quando você fala que precisa fazer o isolamento domiciliar nem domicílio essas pessoas têm. Como que você vai ofertar isso? se diz que tem que lavar as mãos não tem água. A taxa de transmissão era 1 para 2,5, 3 mas no cenário de Wuhan que é uma cidade do tamanho de São Paulo mas com hábitos completamente diferentes. Os chineses não se abraçam não se beijam coisa que aqui para nós é a coisa mais natural. Wuhan não tem carnaval. O Brasil tem um carnaval de rua que junta na cidade de São Paulo quase 12 milhões de pessoas nas ruas então era só jogar um pouco mais de combustível no fogo. Foi o que aconteceu. Era fatal. Um ensaio sobre a cegueira só para lembrar a Sara Amago. Voltaremos na próxima semana com mais uma TDM Reportagem. Até lá. Muito boa noite. Tchau. Tchau.